Música E a Loro Nualo, fulano maio de Nariungua, quando o Ressentononi, Presidente de Comissão Executiva BTLEP, Engenheiro Carlos Peloi dos Reis, acompanha o Rússi Vice-Presidente de Comissão Executiva BTLEP para o assunto Boa Governação no Fortalecimento Institucional. Elisabeth Amaral assina o contrato com a companhia Marvi Unipessoal LDA com a implementação, projeto, melhoramento, sistema, fornecimento, BEMOS e aposto administrativo Leteforo, município Hermera, fase da Ruluc. Ceremonia assina o contrato na realiza e assalou o encontro edifício central BTLEP Caicoli. Mônica assina o contrato, Presidente de Comissão Executiva BTLEP que possui a companhia Marvi Unipessoal LDA com a companhia Marvi Unipessoal LDA com a compre regra que determina o contrato laranja, que possui acelerar o projeto de canalização B na comunidade Cira e o posto administrativo Leteforo. Além de ter entrevista, o Presidente de Comissão Executiva BTLEP contrata-se com a companhia local Ida que implementa o projeto de melhoramento do sistema BEMOS e Leteforo, reencata-se e a tempo para a companhia implementadora que mobiliza o material Cira que a Rulucar o serviço e a terreno. Ato que prejudica a implementação do projeto físico e a terreno, executivo BTLEP que suba a autoridade local Cira ato na fatem coopera o BTLEP no companhia implementador onde assegura o projeto referente na bela atrasa canalização B na comunidade Cira. Mãe, hoje em dia, está assinando o contrato com a companhia Ida, tem parceiro Ida, para começar a fazer o serviço de melhoramento do sistema BEMOS e o capital do posto Leteforo. A NBK se beneficia o suco rua, o tolo, do cora e catrae leten, catrae craic, com a Raufú. A NBK se espera catraque depois de OEN e Tassina contrato, tem parceiro, ele acompanha o companhia Mananay, ele se mobiliza a ONU, se tem equipamentos técnicos para ver o serviço de melhoramento e terreno. A NBK explica o serviço de melhoramento, é quase o tempo, fulano e tal. E espera que o serviço de melhoramento tem para ver que ele concorda e o contrato lhe. E espera que ele não tenha atrasado o local, ele não tenha atrasado o posto, vamos fazer o serviço de melhoramento, apoiar a companhia BEMOS e o terreno, para ele atender, resolver problemas sociais, e problemas técnicos, que ele não tenha atrasado o serviço de melhoramento. A companhia, eu quero agradeço ao ambasador de OEN e Tassina, que ele não tenha atrasado o serviço de melhoramento. Então, em que a gente tem que garantir que o valor é o mesmo que o valor é o seu valor, especialmente quando a gente tem que fazer a qual a gente tem que fazer, o valor é o nosso valor, a gente tem que garantir o valor é que o valor é que o valor é o valor. A gente não sabe que a gente tem que agradecer a quem está no governo constitucional e que o PTL-P aprova no contrato de uma companhia que o dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê. Obrigado por assistir. O projeto de melhoramento do sistema fornecimento BEMOS e aposto administrativo Leteforro, município Ermera, fase da Rulugne, se implementa a Rússia Companhia Marvi Unipessoal LDA, o duração do tempo fulano, no orçamento BEMOS prevê para o projeto referência ao montante dolar americano Rio Atosualo, todo o nulo resen lima, lima nulo resenhar, centavos, nulo resencia. O projeto BEMOS não é o sistema gravitação, e a BEMOS se canaliza BEMOS se matam Erasali, Eratoi, não Erapu. O projeto BEMOS se transforma para o sistema urbano, e BEMOS se instalamos o metro contador para beneficiar o Sira. Além de NEM, se melhoramos o íntegio Erasali no Eratoi, não se instala canotransmissão, tanque BPT, unidade NEM, no tanque distribuição. O projeto melhoramento do sistema fornecimento BEMOS se cobre e a posto administrativo Letiforó, Liliu e Asuku Katraikrai, Dukurai, no Haufu, com o Macain Atosualo, no Alunulo, no total população Rio Lima Atosrua, no Alunulo, inclui se fornecemos beba facilidade pública, Hanessan, posto saúde, escola, no igreja. En cuanto a cerimônia, assim no contrato, participamos o siderator do BTLEP, diretor DEI, gestor ERP no SIS, gestor infraestrutura, gestor legal ou equipa no autoridade local Sira.